Meu amigo Ezo, a questão do Júnior Doce aí é porque o Júnior sabe que não tem mais nada para fazer no Itarema, que já foram tudo feitos. Os buracos foram tapados, as ruas asfaltadas, colégio reformado, quadras poliesportivas reformadas, fizeram quadras novas, foram feitos vários colégios modelo. Então, não tem mais nada com o que se preocupar, certo? Então, por isso que ele não está mais filmando, exato. Apesar do Eliseu ter pegado uma cidade precária, cidade toda esburacada, parecia que a cidade não tinha mais nem prefeito, né? E Eliseu fez da cidade durante três anos, o que qualquer prefeito faria em 12, 16, 20 anos. Se você quiser me chamar de abestado, venha na minha casa, me chame na minha cara, que eu não sou cego, nem sou doido, não. Me respeite desse arrespeito, que você sabe muito bem que o pior prefeito que o Itarema teve foi, teve e tem o Eliseu Monteiro. Não tem uma obra dele terminada. Me mostre uma terminada. Uma obra que ele começou e terminou, me mostre uma. Onde é que ele está, porra, o buraco de estrada, rapaz? Tem regrossa na sua cara, mas dá-te arrespeito, me respeita, rapaz. Me respeita porque eu não sou caboclo teu nem de Eliseu, não, rapaz. Dá-te arrespeito. E quando eu falar que os prefeitos não prestam, é porque eu sei que não prestam, tem como provar. A rua, a cidade de Itarema está cheia de lixo. Como é que a gente quer dizer que o Eliseu ajeitou o Itarema em três meses, em três anos, rapaz? Dá-te arrespeito, macho. Eu sou o Wesley do Comodongo, porra. Eu não ando conversando balela, não. E o Junho Doce é porque não é homem que nem eu. Viu? Se cala ligeiro, não pode ir uma coisinha. Agora eu não, cara. Eu não devo farro pra político, não. E não sou cego, nem sou doido, não, viu? Eu estou vendo a irregularidade dentro do município de Itarema. Estou vendo tudo. Você aguarde que dentro de um mês ou dois você vai ver se o prefeito é bom mesmo. Aí você vai ver. A história vai acontecer dentro do município de Itarema. Aí você vai ver se ele está fazendo tudo mesmo. Vai lá no Val do Rio, olha o asfalto que ele fez. Enrola lá o pneu de uma moto de uma vez pra ver o areal que sai. Lá não tem asfalto não, mas lá tem areia atingida. Deixa de ser babão, rapaz. Por isso do grupo, bom dia. Eu não deixaria de dizer alguma coisa ou dar uma palavra, tá certo? Mas eu ouvindo aqui os áudios desse rapaz, que não sei nem quem é ele, que está aqui discutindo com o Ezo, dizendo que o prefeito de Itarema atual hoje é o melhor prefeito da cidade. Eu acredito que esse rapaz não conhece o que é prefeito. Esse rapaz não sabe nem o que é um administrador de uma cidade. Esse rapaz não sabe nem o que é administrar uma cidade que tem 45 mil habitantes. Porque se ele soubesse, ele não dizia uma coisa dessa, tá certo? Amigo, eu não sei nem quem você é. E até porque esse áudio aí não me interessa nem saber quem você é, tá certo? Mas é assim, se você conhece a região de Itarema, me diga aí, se você conhece. Se você conhece a região de Itarema, vem aqui nos patos. Aqui nos patos, o prefeito, nem um arame para cercar o campo, o prefeito não colocou a jaquenta para dentro, como é a grama e a reque tem, a jaquenta para dentro, não tem arame, tá certo? Tem outro campo aqui nos patos, que ele botou umas caçambadas de pissarra, ele destruiu foi o campo aqui, porque os meninos brincaram no campo, hoje ninguém brinca mais, que ele destruiu, não terminou. Vem aqui, homem, vem aqui nos patos, que eu lhe mostro, vem aqui em casa que eu lhe mostro, eu lhe levo lá. Você passa naquele calçamento ali da Barbosa, naquele calçamento do copo das moças, tá certo? Você passa ali, para isso você acha o prefeito de Itarema bom. Amigo, isso é uma coisa de irritação, isso é uma coisa... Eu acho que você faz isso, adula o prefeito, porque você deve estar ganhando dinheiro do prefeito, você deve estar comendo as custas do prefeito, tá certo? Como você muito bem disse que é o empresário, você é empresário de qual ramo, me diga aí o empresário de qual ramo você é, tá certo? Eu não sei, eu não consigo acreditar nesses babão, nesses caras que babam o prefeito de mais de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque se você trabalha para a prefeitura, tudo bem, beleza, você é tirando o seu sustento, vem comendo as coisas da prefeitura, mas que babar dizer que o LZ fez coisa de 16 anos que o prefeito não fez, isso é coisa para gente doida, gente que não tem juízo, dizer uma palavra dessa, tá certo? Pois está muito bem, meu jovem, vem aqui nos patos que eu lhe mostro qual é o prefeito bom que você tem aqui em Itarema, viu? Continuando aqui, como é que você disse que o LZ foi o maior prefeito que deu em Itarema? E como é que foi nove vereadores presos no mandato do LZ? Me explica essa história aí, me diga aí alguma coisa, qual foi o outro prefeito que foi vereador preso, que ainda hoje está em investigação? Por que foi que esses vereadores foram presos? Foi no mandato de quem? Do Binu, do Roberto, do Dede Rios, me diga aí, se foi, foi no mandato do LZ, mestre, eu acho que você não sabe o que é uma administração de Itarema, eu acho que você não conhece nem o que é um prefeito de Itarema, porque se foi nove vereadores presos, nove parlamentares da Câmara de Itarema presos, foi no mandato do prefeito atual, ou você não está sabendo de nada? Me diga aí. Meu amigo Albano, esse rapaz aí que está falando com o Ezio, é o Elton Martins. Elton Martins, na época do Binu, era babão do Binu, certo? Eu acho que tinha algum cargo lá. Depois do Eliseu, parece que ele também tem cargo lá, certo? Quer dizer, ele é motorista, né? Outro dia, ele, logo quando ele começou a trabalhar na ambulância, né? Da prefeitura, ele bateu o carro. No primeiro dia, ele bateu o carro, certo? Aqui dentro do Itarema, ele bateu a ambulância no outro carro, né? Aí, quando eu soube, né? Ele, preocupado comigo, né? Porque eu podia denunciar ele, detonar ele aqui, né? Nas redes sociais, ele veio na minha casa, pedi, pelo amor de Deus, que eu não fizesse isso, sabe?